A Record News está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito das principais cidades da Grande Vitória. E nos próximos dois dias, a sabatina acontece com os candidatos do maior município do estado, a Serra. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio e eu começo com o candidato do PSDB, Vandinho Leite. Boa noite, candidato, seja muito bem-vindo. Boa noite, Adriana, boa noite. A todos que estão nos assistindo na Record News, muito obrigado pela oportunidade. O senhor candidato tem 15 minutos para responder as perguntas e lembrando que o tempo do senhor começa a contar a partir da sua primeira resposta, combinado? Combinado. O senhor já foi vereador, atualmente o senhor deputado, por que decidiu agora ser prefeito da Serra? Eu me preparei para ser prefeito da Serra, me organizei, me preparei inclusive com muita experiência. É o meu terceiro mandato de deputado estadual, fui vereador da cidade, duas vezes secretário de Estado, inclusive secretário de Estado da área da Ciência e Tecnologia. Eu acredito muito que a cidade precisa utilizar tecnologia e inovação para melhorar os serviços públicos. A cidade não marca consulta online, não tem um protuário eletrônico, não tem um cerco eletrônico de segurança. Ou seja, eu acredito que uma Serra mais moderna, mais humana, com foco no cidadão, para a gente melhorar os serviços para a população. Então, hoje, preparado e com certeza posso construir uma nova história para a nossa cidade. O senhor começa o plano de governo falando em modernizar a saúde. O senhor já disse aí um ponto, que é a marcação de consulta online. O que mais pode ser feito para modernizar a saúde da Serra? A saúde da Serra hoje tem problemas muito graves no atendimento básico, faltam pediatras, ginecologistas nas unidades de saúde. E quando a gente fala em modernizar, é utilizar tecnologia e gestão como ferramentas imprescindíveis para melhorar a vida das pessoas. Na cidade não tem marcação de consulta, não tem prontuário eletrônico, não tem gestão de medicamentos, não tem um centro de especialidades médicas, trabalhando todos de forma integrada, através da tecnologia para atender as pessoas. Então, dando exemplos, infelizmente, muito tristes, as pessoas ficam a madrugada toda para tentar marcar uma consulta onde vários municípios pelo Brasil e afora marcam por um aplicativo de celular. As unidades de saúde não têm, por não ter um centro de especialidades do próprio município, as unidades de saúde ficam tentando marcar especialidades junto ao governo do estado e ficam um ano, dois anos, três anos, como também os sistemas não se conversam e esses atendimentos não são feitos. Então, o nosso objetivo é um centro de especialidades com as 20 principais especialidades, todos eles integrados no mesmo sistema de tecnologia e de gestão, facilitando a vida das pessoas e, claro, dando resolutividade. Não existe tratamento sem diagnóstico. Então, se você não tiver um trabalho forte aí com os médicos especialistas, a gente não consegue tratar a população. E esse vai ser o nosso principal objetivo como prefeito da Serra. Bom, para construir um centro de especialidades é preciso recurso. A gente sabe que a Serra é o município que tem o segundo maior orçamento do estado, perde apenas para Vitória, mas a partir do ano que vem o prefeito que foi eleito vai enfrentar novos desafios, porque estamos vindo de uma crise da pandemia que essa crise provavelmente vai se perdurar no ano que vem. Então, como fazer para ter esses recursos para os planos que o senhor tem? Só, assim, complementando e discordando um pouquinho. Todo pós-crise é momento de oportunidade. A história mundial mostra isso. Todo pós-crise é momento de grande desenvolvimento econômico. Foi assim em 2012, foi assim em 2008, foi assim na grande crise de 1929. É verdade que até passar esse período do deserto demora um pouco. É verdade que no ano que vem, na verdade, até já começou essa retomada até certo ponto. A Bolsa de Valores chegou a 63 mil pontos e já retornou a 100 mil pontos. É claro que estava 119, 120 mil pontos antes da pandemia. Então, assim, a arrecadação do governo do Estado, se comparada com o ano passado, ela cresceu. Mas existe uma previsão aí de uma pequena redução, por exemplo, no fundo de participação dos municípios. Deve cair para todos os municípios em torno de 17% de acordo com as previsões. Sim, de acordo com as previsões, mas tem que ver toda a questão da economia. Estados Unidos e China... Previsão, estamos falando de uma previsão. Estados Unidos e China, por exemplo, já estão hoje, economicamente, tendo resultados extremamente positivos. São eles que fazem a locomotiva do mundo. Então, muitos economistas pelo mundo todo estão falando em crescimento em V, ou seja, teve a queda por causa da crise. E agora? Mas eu concordo que no ano que vem ainda vamos ter momentos difíceis. Mas gostaria de dizer que Vitória, claro que tem um orçamento um pouco maior que a Serra, mas Vila Velha, que tem um orçamento menor que a Serra, já possui os centros de especialidades. A Serra é o coração econômico do Espírito Santo. No meu entender, faltou prioridade para essa área no município. E aqui eu citei dois municípios da Grande Vitória, um com um orçamento um pouco maior e o outro com um orçamento menor, que já fazem esse tratamento com médicos especialistas dentro dos municípios. E com certeza nós vamos colocar como prioridade. A cidade tem uma capacidade de investimento grande, é só pegar os dados dos últimos anos. Continua com capacidade de investimento de obras esse ano. Ou seja, a saúde tem que ser prioridade. Não somente o investimento nas obras, que nós vamos continuar, mas parte desses recursos tem que atender o cidadão. E com certeza nós vamos trabalhar a questão das especialidades médicas. O senhor também vem com uma pauta forte relacionada à questão da segurança pública. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a agosto, a Serra teve 121 homicídios, ficando atrás apenas de Cariacica. Então esse é um grande desafio. Como é que o senhor pretende trabalhar a segurança pública? No meu entender, a Prefeitura Municipal contribui muito pouco no combate à violência na cidade. Quando a gente compara, por exemplo, a quantidade de guardas municipais da Serra, que eu estou chamando de Polícia Municipal, com Vila Velha, nós temos um terço. Ou seja, três vezes menos o efetivo que se tem em Vila Velha da Guarda Municipal. A cidade não tem um centro de operações e inteligência monitorando as principais vias da cidade para evitar furtos, roubos, crimes contra o patrimônio, que com certeza cada ano sobe mais também na cidade da Serra. A questão dos homicídios é um dos problemas. É claro que essa questão dos homicídios tem muita ligação também com o tráfico de drogas. Nesse caso específico tem que ter um trabalho mais forte da Polícia Militar, das Forças de Segurança do Estado. Mas o município pode contribuir muito tendo uma guarda melhor armada, com pistolas e armas de grosso calibre, de alto nível, da mais nova tecnologia. E com certeza também aumentando o efetivo e criando o Centro de Operações e Inteligência, que nós temos, inclusive eu citei aqui em Vila Velha, mas eu estou me baseando muito em uma guarda de um município chamado Indaiatuba, em São Paulo, que é uma guarda de mais de 30 anos, extremamente moderna, com poder de polícia, bem armada, equipada, com tecnologia. E esse é o nosso objetivo para que a gente possa ajudar a combater o crime na cidade, fazendo também a parte do município e não tentando empurrar todo o problema para o Estado. Aparelhar, então, melhor a guarda? Com certeza. Esse é o principal foco. A guarda da Serra está desmotivada, a guarda da Serra está mal armada, a guarda da Serra não tem o Centro de Operações, na verdade não tem nenhuma sede própria. Então, o nosso objetivo é, com certeza, aparelhar, organizar, estruturar para combater e unir-se às forças de segurança pública do Estado para combater a violência na cidade. Candidato, quando a gente olha o programa de governo do senhor, na educação, um ponto que chama a atenção é a implantação da escola cívico-militar. Esse é um dos principais projetos do senhor para a educação e como é que o senhor pretende colocar ele na prática? A escola cívico-militar, eu sempre digo que eu sou, pela terceira vez, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. E disciplina aliada à valorização do professor mais tecnologia gera excelentes resultados para os alunos. É só olhar aí resultados de Enem, de Debe, as escolas militares sempre estão aí bem posicionadas nesses resultados. Nós temos exemplos como Viana, que fez, implantou a escola cívico-militar na cidade e o nosso objetivo é implantar pelo menos 5 em 4 anos na cidade da SER. A cidade não quis participar do programa do governo federal das escolas cívico-militares, o atual prefeito decidiu não entrar. Então, o nosso objetivo é fazer parcerias com o governo federal, que tem o projeto das escolas cívico-militares e, é claro, também buscar aí convênios com o Estado para que a gente possa utilizar militares da reserva, que vão ajudar na disciplina nas escolas, porque eu acredito que é muito importante, principalmente nas regiões mais vulneráveis. E nós temos dados estatísticos pelo Brasil afora de várias cidades que conseguiram diminuir violência em territórios, também com a ajuda das escolas cívico-militares. Candidato, no programa de governo do senhor, o senhor disse que pretende adotar medidas, eu queria que o senhor explicasse isso melhor, adotar medidas para prevenir que estudantes adotem padrões de conduta moral, principalmente sexual, diferente dos dos pais. O senhor tem como explicar melhor isso para a gente? Tem. Eu, sendo mais claramente, é a questão da ideologia de gênero. Eu acho que quem tem que educar sexualmente os filhos são os pais, são os pais. Eu acho que a escola tem um papel, claro, na saúde sexual, gravidez na adolescência, pontos que precisam ser discutidos. Mas, por exemplo, colocar em livros que é quando a criança nasce, ela não é nem menino, nem menina, eu acho que isso não faz muito sentido. Até porque não existe nenhum estudo científico que comprove isso. E aí, no meu entender, essa responsabilidade é dos pais e não se deve mexer ou mudar o que a ciência coloca de forma clara para tentar ensinar de forma diferente nas escolas. Candidato, nós temos aqui perguntas que foram elaboradas por todas as assessorias, inclusive a assessoria do senhor. Eu vou sortear, então, duas perguntas para fazer para o senhor nesse momento. Nós temos seis minutos e treze de entrevista. Vamos lá. A Serra é um dos municípios mais violentos do Brasil. Quando aparece na mídia nacional é por algum crime bárbaro, principalmente violência contra a mulher. O que fazer de imediato para que a população se sinta segura e as ações a longo prazo para que a Serra deixe essa triste marca para trás? Eu já falei um pouco sobre a questão do Centro de Operações Inteligentes, do aumento do efetivo da Guarda Municipal, do Cerco Eletrônico de Segurança, para evitar furtos e roubos de carro. Mas tem um ponto aí na pergunta que é extremamente importante. Que é a violência contra a mulher. É a violência contra a mulher. Sempre a Serra está entre os principais municípios do Brasil e sempre do Espírito Santo, um dos mais violentos na questão da violência contra a mulher. E o nosso objetivo é na Guarda Municipal, a gente dividir a Guarda por áreas, por segmentos. Então vai ter a Guarda Municipal que vai ser a patrulha escolar, a Guarda Municipal que vai enfrentar os crimes contra o meio ambiente. E vai ter a Guarda Municipal que vai dar apoio à violência contra a mulher como forma de repressão e também como forma educacional. Então esses crimes a gente tem que combater de forma veemente e com certeza dar assistência necessária, inclusive assistência social a essas mulheres vítimas de violência. Então esse é um dos pontos principais aí dessa pergunta que foi importante para a gente esclarecer. Vamos sortear mais uma pergunta, candidato? Um prazer. Vamos lá. O que acontece? O governo federal, o Ministério da Educação, deu um prazo para que os municípios se organizassem e hoje é obrigatório crianças de 4 a 6 anos para que elas sejam matriculadas. O que aconteceu na Serra? A Serra não teve um programa de construção de novas creches e aí fechou-se as turmas de 0 a 3 anos. Por conta da obrigatoriedade das crianças de 4 a 6. Então vai ser necessário, nesse caso específico, é um grande programa mesmo de construção de novas creches para enfrentar esse desafio aí das crianças de 0 a 3 anos, que a grande maioria delas estão fora das creches no município da Serra. Então utilizar a capacidade de investimento da cidade, também com essa expectativa que eu já falei anteriormente, que todo pós-crise é momento de oportunidades e acredito eu que a partir do segundo ano de governo já será possível aí diminuir um pouco desse do governo, o déficit de crianças de 0 a 3 fora das creches. Pegando esse gancho aí do senhor da questão de pós-crise ser um momento de oportunidade, então como oportunizar, trazer pequenas, médias e grandes indústrias para a Serra? Qual é a proposta do senhor para atrair o empresário para o município, caso o senhor seja eleito? Hoje a Serra tem um problema muito grave de burocracia e de uma relação hostil, até certo ponto, com o setor produtivo. Então desburocratizar a cidade, modernizar essa relação com os empresários, as secretarias de desenvolvimento urbano e de meio ambiente da cidade hoje, elas estão pouco estruturadas, os projetos de implantação de novas empresas e até de expansão de negócios de empresas já existentes são extremamente demorados dentro do município da Serra, o que está fazendo com que a cidade inclusive perca empresas que já estão lá. Então além da dificuldade de atrair novos investimentos, nós estamos perdendo empresas no município. Então essa questão da relação com o empresário, desburocratizar é a palavra chave, relação mais próxima, atrair investimentos. Nós temos uma cidade extremamente viável, portada para o BR, ao lado do porto, aeroporto, agora com o novo eixo que é o contorno do mestre Álvaro, que vai criar, no meu entender, um dos grandes polos logísticos do Espírito Santo e isso precisa estar totalmente pensado e preparado em uma cidade que ela precisa estar atenta aos novos desafios do pós-crise e só abraça a oportunidade do pós-crise quem se prepara durante a crise. Então não dá para continuar com a burocracia existente, com a lentidão existente para atrair novos negócios na cidade, porque senão a gente não vai conseguir abraçar essas oportunidades. Vamos falar de mais um desafio da Serra? Segundo dados do IBGE, a Serra é a oitava cidade com mais moradias em áreas de risco. A gente viu esse ano, no período das chuvas, a situação grave na cidade. O que o senhor pretende fazer para minimizar esse problema, para trazer segurança para essas famílias? Vai ter que criar um grande programa habitacional no município. Entrega de casas populares na cidade, cada ano que se passa, diminui-se esse programa habitacional do município. Então, para que a gente consiga retirar as famílias das áreas de perigo, é necessário você oportunizar residências. Não tem outra solução. Essa é a solução prática e vai ter que ser necessário parcerias, principalmente com o governo federal, para que a gente possa ter um programa habitacional na cidade. E no meu plano de governo, o que eu tenho debatido com as pessoas do município, é que a gente possa tentar oportunizar também, geralmente, onde as pessoas já moram. Então, tirar as pessoas ali do seu habitat, da sua região, é algo muito ruim. Então, é perfeitamente possível aí. Não precisa ser fazer um bairro ou criar um grande prédio. Inclusive, tem soluções dessas na cidade que acabaram dando errado. É melhor você ir buscando terrenos próximo aonde eles moram já, na região, sem que estejam, claro, em áreas de risco, para que a gente possa oportunizar novas residências, sem que as pessoas saiam ali da sua região, da sua comunidade. Então, esse é o ponto principal do que a gente pensa aí, para conseguir retirar as pessoas da área de risco. E, é claro, no momento inicial, defesa civil, trabalhar de forma bem firme nesse sentido, até porque, se for de extremo risco mesmo, aí tem que colocar no aluguel social, tem que ter uma solução mais emergente. Candidato, o senhor tem agora 36 segundos para as suas considerações finais e para falar com o seu eleitor. Eu que agradeço, Adriana. Muito obrigado a todos que nos assistiram aqui da Record News. Estou muito feliz e motivado. Acho que a Serra tem 24 anos, que é governada por dois agentes políticos ou por dois grupos políticos. E chegou o momento da renovação. Chegou o momento de uma nova história. Chegou o momento de que a cidade precisa, sim, de um novo ar, de uma cidade mais moderna, mais humana, com foco nas pessoas, para que a gente possa fazer a cidade crescer, gerar emprego, gerar renda e melhorar o serviço para a população. Candidato, muito obrigada. Uma ótima noite. Obrigado. Boa noite. Bom, o programa Eleições 2020, o voto na Record News vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com mais um candidato a prefeito da Serra. É já, já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto